Em que hora que você pensou, cara, eu vou pegar a causa animal? É uma coisa que tem que ser falada, tem que ser dita, a nossa lei tá atrasada. Em que momento você pensou, cara, eu preciso lutar por essa causa? Cara, na verdade, causa animal é uma coisa que eu sempre fiz. Desde molequinho, minha família sempre ajudou, eu cresci com isso, né? Adotando cachorro, alimentando cachorro de rua, enfim. Fazendo algumas ações sociais também, e eu tinha essa vontade, cara. Eu via as coisas acontecendo, esses crimes acontecendo, eu falei, meu, um dia eu quero fazer de uma forma diferente do que é feito. E ninguém fazia nada, essa é a realidade, não é querer criticar quem tava na cadeira, ou quem era delegado, ninguém fazia absolutamente nada, porque o pessoal achava que crime de monstratos não era crime. Ou se era crime, era um crime que não tinha tanta importância como os outros. E aí na delegacia, quando eu chego, claro, hierarquia, disciplina, você não pode chegar no plantão, você não pode chegar no DP, meu, 26 anos, recém saiu da Cadepol e começar a fazer tudo o que você quer. Assim, até eu conquistar meu espaço, até trabalhar pra caramba, até mostrar, cara, que eu era um cara que pra delegacia era interessante, né? Pra estar nesse sistema, demorou. Demorou dois, três anos. E aí depois disso que eu consegui implementar os crimes. E aí quando você mostra o seu trabalho, você continua fazendo tudo o que você fazia, o pessoal também encheu o saco, porque você começava a ir atrás de animal, o pessoal, mas e os inquéritos, o plantão, isso e aquilo. Eu fazia tudo de uma forma 100% pra não ter dor de cabeça de criticarem, e também fazia um pouco de... Mas mesmo assim critica, né? Cara, vou te falar que a primeira vez que eu postei, bicho, eu tomei uma rajada de crítica na internet. Rajada, rajada, todo mundo tirando, sarro. Meu, viralizou pro Brasil todo uma foto com um gato, resgatando, ó, o delegado dos gatinhos, o delegado dos cachorrinhos, assim, cara. A sorte que eu era muito cuca fresca, e, pô, sabe, até questão de homofobia, ó, o Bruno é gay, né? Caralho, velho. É verdade, verdade. Eu começo a postar com um cachorrinho, bichinho, tôgando, ó, o Bruno é gay, e tal, tal. Mas, enfim, teve tudo isso, né? E também foi pra quebrar uma barreira, né? Assim, pô, ninguém falava, todo mundo achava que, pô, policial bilão, o bravão é que dá cana de tráfico, dá cana de sequência. Assim, nós quebramos isso, né? E você percebe que nós quebramos isso, porque você vê hoje, depois de anos, 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 delegados, policiais, que são os famosos bravões, os caveiras, o cachorro, cara. Assim, só você parar na internet e olhar. Os caras que sempre foram considerados aí, os expoentes, os delegados que representam, né, a instituição, salvando o cachorro. Aí você fala, pô, graças a Deus, né, pô, eu não parei, tomei essas pancadas aí, tomei umas pancadas bravas, mas foi super de boa, assim, pra mim, né, cara. Mas eu fico feliz que eles estão seguindo o mesmo caminho, cara. De verdade, pessoal. Fez escola, né, no Brasil. No Brasil, né, eu já conversei com o delegado Egide Ferrari, lá de Santa Catarina, ele também tá na causa. Mas ele também já teve problema lá por conta disso. Acho que tudo que é novo, alguém que tenta ser, tá até escrito aqui pioneiro, alguma coisa, alguém que é pioneiro, toma pedrada. Eu sou um cara bem pé no chão, entendeu? Isso é uma coisa que a equipe me chama, né, o Egide mesmo me chama de 01, e a equipe aqui me chama de o pioneiro. Por quê? Porque eles acompanharam, tem uns meninos aqui, claro, que estão comigo há muito tempo, assim, de amizade e tal, e eles acompanharam o tanto de bordoada que eu tomei. Hoje é muito mais fácil você falar em causa animal. Muito mais. Pô, legal, tá em alta, tá viralizado, tudo que você pode de causa animal viraliza na internet, tudo. Hoje é mais fácil lá, antigamente não, cara. Era atiração, zoeira. Meu, a sorte minha é que eu tinha um titular muito gente boa, muito gente boa, que quando começa a cantar essas pancadas, aí vem protocolado perguntando, se você tá fazendo isso, que tem especializado em crime de meio ambiente em São Paulo, o que você tá fazendo isso, então, assim, eu dei essa sorte de ter um cara do meu lado, do meu lado não, né, do meu lado sim, mas, pô, superior meu, que olhou com bons olhos, falou assim, não, pô, o que você tá fazendo aqui é legal, você trabalha pra caramba, você faz operação, você faz isso, faz aquilo, relata inquérito pra caramba, e tá fazendo o que você gosta, cara. Então, se eu não tivesse tido um titular desse, eu acho que os caras tinham me cortado no começo. Cara, não é fácil, e ainda mais no ambiente policial, eu comecei com o YouTube também, dois anos e meio atrás, já sofri muita pancada, mas também seguimos em frente, né, cara, pela causa. É, não pode parar, e o que é legal de tudo isso, né, cara, a imagem que a gente tá, a imagem que a gente tá transmitindo pra sociedade e transformando a imagem que a polícia já tinha. Então, você pega amigos meus, protetores, né, admiradores no trabalho, o pessoal ia na delegacia lá pra, pô, pra visitar a delegacia. Quem que vai visitar a delegacia? O pessoal nunca quis entrar numa delegacia. Então, a gente consegue quebrar essa barreira. Mas, cara, a gente tem que fazer escola, de verdade. Pô, quando eu aceitei, né, só entrando numa, num outro assunto, quando eu aceitei vir pro mandato aqui, sair como deputado, enfim, deu certo, eu sabia que eu tinha a missão de fazer a parte legislativa e não parar os resgates. Exatamente pra que outros delegados se espelhassem. Então, o Matheus Laiola, ele veio numa configuração posterior, o Egídio, ele veio numa configuração posterior, o Leonan, ele veio num período posterior. Então, assim, tudo que veio depois foi porque a gente tá martelando, cara, martelando e apoiando eles também, porque eu sei que é difícil. É difícil, chamam de blogueiro, chamaram de blogueiro, né? Normal, dá pra caramba. Blogueiro, delegado selfie, delegado dos cachorrinhos, delegado dos gatinhos, só que, assim, hoje todos eles, cara, todos eles, até pela nossa atuação aqui dentro, né? E aí entra muito mais uma parte política. Eles viram que eu ganhei pela causa animal, Pelo que eu fazia pelos animais e hoje aqui eu brigo pela polícia. Então, o que eles, o que eu era tido como piada antes, hoje eu sou o representante da instituição aqui dentro da Assembleia, do Estado de São Paulo. Verdade, polícia civil de São Paulo, não sei se tem outro policial, tem o delegado Olim, né? Tem o delegado Olim e a delegada Graciela, mas ela não fala muito de polícia, entendeu? Só que hoje, né, a gente sabe que o pessoal me considera um representante forte aqui, deles. Olim e a delegado 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 Olim e a deleg